Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone, sou professora aqui na Rede Municipal de TAPV há alguns anos. Estou aqui para falar com vocês com lição de casa, que foi criado pela Prefeitura para que nossas crianças tenham atividades para desenvolver nesse momento bem diferente que estamos vivendo, por causa do Covid-19, uma doença que se propaga pelo contato físico entre as pessoas, por isso a necessidade de ficarmos em nossas casas. Bom, vou falar com vocês sobre essa tabela aqui. Essa é a tabela com atividades da rotina semanal para os alunos do terceiro ano. Vou explicar para você, pai e criança, algumas situações para realizarem as atividades da tabela. Quero sugerir que vocês separem um caderno para a criança registrar, para ela escrever todas as atividades. Faça uma rotina com data e as atividades que ela irá realizar. E organize com a criança um local da casa e um horário adequado para que eles possam realizar as atividades. Sugiro também que vocês confeccionem um quadro de rotina com a criança. Então você vai fazer lá, domingo, segunda, terça, colocar todos os dias da semana. E aí listar quais são as atividades que as crianças precisam realizar. Por exemplo, além das atividades do quadro de rotina sugerido no link, você também pode acrescentar na sua rotina, por exemplo, aqui na sexta-feira, ajudar na faxina de casa. Na quarta-feira, no final do dia, você pode colocar a atividade, ouvir histórias da infância dos meus pais. Então é uma atividade bem bacana que eu tenho certeza que as crianças vão gostar. Agora vou falar com vocês sobre a atividade que está na nossa tabela de rotinas para segunda-feira. Na segunda-feira a gente tem lá, escolha um conto clássico. Cinderela, Branca de Neve ou outro e conte para a criança. Se você não tiver o livro na sua casa para fazer a leitura do conto, você pode consultar a internet e fazer a leitura de um livro digital. Tá? Bom, continuando a atividade, a próxima é desenhar a parte da história que mais gostou. Além de desenhar a parte da história que vocês mais gostaram, vocês também podem escrever o que está acontecendo na cena. Por exemplo, aqui eu tenho a história da Branca de Neve na parte que ela conhece os anões. Vocês podem escrever o que gostaram mais dessa parte porque os anões são muito engraçados e vocês acharam essa parte da história muito divertida. Continuando a parte da história dos contos, a nossa última atividade, então com a ajuda de um adulto, liste os personagens que aparecem na história que você ouviu. Eu selecionei aqui alguns personagens da história da Cinderela. Então, vocês podem listar lá, ó, Cinderela, Madrasta, Fada e o Príncipe. Quando for fazer, eu tenho uma dica para os pais quando vocês forem fazer essa lista. Deixe a criança escrever todas as palavras, todos os personagens primeiro. Quando terminar a escrita, retoma lá no texto e confere no texto para verificar se a ortografia, se o modo como a criança escreveu a palavra está da forma correta. Se não tiver, vocês façam as devidas correções. Bom, depois que vocês terminarem de fazer a lista, terminar de fazer todas as atividades de vocês, eu tenho uma sugestão para vocês fazerem ainda com os personagens do conto que você leu. Pega uma caixa de sapato, uma caixa de sabonete, qualquer tipo de material que você tenha na sua casa, que seja bem resistente e confeccione um jogo da memória com os personagens do conto. Por exemplo, aqui eu peguei o nome da madrasta e aqui eu peguei um desenho. Mas vocês podem confeccionar, vocês podem ilustrar aí o desenho de vocês, tá bom? E aí é só brincar depois de jogo da memória. Tem que encontrar o desenho com a escrita do nome. Então, se você não quiser escrever com a letra cursiva como a professora está apresentando aqui, você também pode escrever com a letra bastão igual nós temos ali na nossa lista, ok? Escolha o modo que vocês preferem escrever, tá certo? E se divirtam. Agora nós vamos para uma próxima atividade. Essa atividade eu tenho certeza que vocês irão amar. Atualmente, nós assistimos muitos vídeos na internet a respeito dos youtubers, né? Então, agora é o seu momento de ser um youtuber. Então, olha a atividade. Com a ajuda de um adulto, faça um vídeo sobre o que você achou da sua semana e assista-o posteriormente. Então, volta lá naquela tabela do quadro de rotina que eu falei para vocês criarem. Então, pega a tabela, pega o caderninho de vocês onde vocês estão registrando as atividades e monta um roteiro daquilo que vocês irão falar no vídeo de vocês. Então, faz o roteiro, pede a ajuda de um adulto, grava o vídeo de vocês. Ah, e uma dica para vocês, hein? Coloca uma roupa bem bonitinha e arruma o cabelo para o vídeo ficar bem legal. Agora, eu tenho aqui uma outra atividade para eu explicar para vocês com mais sugestões. Então, aqui eu tenho, revise os conteúdos já estudados. Sabe aquele caderninho com a lição da atividade que vocês fizeram agora no ano de 2020 com a professora? Então, pega lá o seu caderninho, leiam novamente os textos que estão lá, resolvam novamente as situações e problemas, refaçam cálculos. E uma dica, vocês podem pegar o caderninho de vocês e se tornarem o professor da sua casa. Chama o pai, a mãe, o irmão e explica para ele. Da mesma hora que a minha professora falou lá na sala de aula, explica para ele. Vai ser uma ótima situação para você relembrar o que você já aprendeu na escola, tá? Última atividade que eu quero apresentar para vocês, faça uma lista com os nomes dos seus familiares e o parentesco, avó, tios e primos. Bom, quando vocês fizerem a lista, eu sugiro para vocês que escrevam o nome das pessoas e depois vocês podem colocar o nome das pessoas em ordem crescente ou decrescente da idade delas. Uma dica é, antes de vocês começarem a fazer, a colocar na ordem crescente ou decrescente, faz o desenho da pessoa ou da sua família e coloca do lado a idade da pessoa. Depois, é só você organizar as pessoas de acordo com a idade. Então, por exemplo, na ordem decrescente, né? Eu vou começar pelo mais velho, então começa lá a pessoa, por exemplo, que tem 40 anos e vai indo assim até chegar na criança mais nova, ok? Na ordem crescente, vocês já sabem, é só começar do mais novo para o mais velho. Ah, e eu tenho um pedido para fazer para vocês. Divulguem o nosso link, conversem com os colegas, mandem uma mensagem, um WhatsApp para eles, contando sobre essa novidade. E lembrem-se, fiquem em casa. Um beijo, até a próxima.